CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa que Nova Iorque está afundando sobre o peso de seus edifícios, alertam geólogos. Novas pesquisas geológicas alertam que o peso dos arranha-céus da cidade de Nova Iorque está, na verdade, fazendo que o Big Apple, cujo mais de um milhão de edifícios pesam quase 1,7 trilhão de libras, afunde ainda mais em seus corpos de água ao redor. A cidade está se aproximando da água, uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano, com algumas áreas diminuindo muito mais rapidamente. Embora isso possa não parecer significativo para olhos destreinados, a descida gradual torna Nova Iorque extremamente vulnerável a desastres naturais, de acordo com o principal pesquisador e geólogo Tom Persons, da Universidade do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Lá o Manhattan está particularmente em risco, e a preocupação tanto no Brooklyn quanto no Ken's, de acordo com o estudo. Nova Iorque enfrenta desafios significativos de risco de inundação, ameaça de aumento do nível do mar. É três a quatro vezes maior do que a média global, ao longo da costa atlântica, da América do Norte, no novo relatório. A cidade já viu esses efeitos severos começando há mais de uma década. Dois furacões recentes causaram baixas e grandes danos na cidade de Nova Iorque, escreveu ele. Em 2012, o furacão Sandy forçou a entrada de água do mar na cidade, enquanto as fortes chuvas e do furacão Ida, em 2021, sobrecarregaram sistemas de drenagem por causa do escoamento intenso na cidade, principalmente pavimentada. Por mais terríveis que Sandy e Ida tenha sido, o mais recente dos dois furacões que forçaram as pessoas a abandonar seus carros nas principais rodovias da cidade, o Palácio nos teme que a integridade estrutural dos muitos edifícios da cidade possa estar em risco no futuro. A combinação de substância tectônica e antropogênica, aumento do nível do mar e aumento da intensidade dos furacões, implica um problema acelerado ao longo das áreas costeiras e ribeirinhas, escreveu ele. A exposição repetida das fundações dos edifícios e água salgada pode corroer o aço de reforço, enfraquecer quimicamente o concreto, causando enfraquecimento estrutural. Se mencionar que ameaça de fortes tempestades e mais provável do que anos atrás, de acordo com Persons. O gás de efeito estufa parece estar reduzindo a barreira natural de cisalinhamento do vento ao longo da costa leste dos Estados Unidos, o que permitirá eventos de furacões de alta intensidade mais frequente nas próximas décadas. Incrivelmente, muitas das adições imobiliárias de Nova Iorque, construídas desde a devastação de Sandy, não estão levando a situação a sério o suficiente, acrescentou. A cidade de Nova Iorque está classificada em terceiro lugar no mundo em termos de futuros ativos expostos a inundações costeiras a 90% das 67.400 estruturas nas áreas de risco de inundação pós-furacão Sandy. Expandidas não foram construídas de acordo com os padrões de várzea. Nova Iorque é emblemática de cidades costeiras em crescimento em todo o mundo, que estão diminuindo, o que significa que há um desafio global compartilhado de mitigação contra o risco crescente de inundação. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.